e ofereço este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de calfandre deus lhe pague com muita saúde e paz uma ocasião e tive como chefe numa das empresas em que trabalhei Silvio Asman um engenheiro com origem na Petrobras e que depois atuou na Petroquímica Silvio foi o profissional que mais me ensinou como são as relações dentro das corporações e o que fazer para ser ao mesmo tempo um profissional rigoroso sem esquecer as relações humanas decentes dentro do trabalho foram inúmeros os ensinamentos dele vou citar apenas dois para dar uma ideia primeiro a ignorância a ignorância é invencível com pessoas com a mente aberta você pode argumentar pode convencer ou ser convencido ou cada um ficar na mesma posição mas ambos saem do debate mais preparados mais informados já debater com a ignorante é inútil eles são invencíveis segundo uma ocasião eu estava nervoso com alguma questão na empresa que não não evoluía não resolvia voltava sempre ao mesmo ponto e eu exclamei já um pouco exaltado e desanimado isso não tem fim Silvio me disse mas tem que ter um começo não procure o fim analise a causa procure verificar como começou essa confusão e refaça novamente o processo foi um período em que eu ia alegre motivado para o trabalho depois que deixei de trabalhar com ele seus ensinamentos continuaram me ajudando muito em outros lugares que trabalhei não eram nos próximos politicamente eu do PT e ele do PTB não este de hoje mas o antigo trabalhista da época do Getúlio na época início dos anos 90 o PT governava apenas algumas cidades examinando a situação do Brasil como está hoje fico me perguntando o que acontecerá depois dessa confusão toda tentando passar as ideias dele para o processo político tento perguntar primeiro como dialogar com os ignorantes eles são parte da população eles são parte da população e votam e o voto deles tem tanto valor quanto o voto de qualquer outra pessoa segundo o desgoverno temer não tem fim como descobrir as coisas que levaram a essa verdadeira tragédia política temer a vice da Dilma um erro político grande do PT colocar colocar de vice alguém tão bizonho e ladrão mas se ele tivesse ficado quietinho no canto dele como no primeiro mandato talvez passasse desapercebido mas não além de bizonho e ladrão temer se revelou traidor e se aliou aos tucanos para derrubar a Dilma e implantar o programa de governo mais raso e baixo que os tucanos puderam produzir os resultados do seu legado com ele orgulhosamente declara são visíveis mortalidade infantil aumentando volta de doenças já erradicadas como poliomielite e sarampo aumento da propagação do vírus da AIDS aumento vertiginoso dos moradores de rua em todo o território nacional incapacidade total de negociação a não serias que envolvam compra de votos no congresso quando precisou de fato de alguma articulação como na greve dos caminhoneiros fracassou de uma maneira colossal o governo Dilma com todos os problemas e boicote ao seu governo conseguiu negociar melhor com os caminhoneiros diminuição criminosa dos investimentos na ciência tecnológica e inovação destruição destruição ou no mínimo o enfraquecimento brutal de três setores estratégicos como a engenharia nacional a indústria do petróleo e o setor de exportações de carnes tudo isso com a desculpa do combate à corrupção há um processo eleitoral em andamento e podemos resumir esse processo da seguinte forma as eleições terão mais legitimidade e servirão para recomeçarmos o processo democrático se Lula for candidato ele pode até perder no segundo turno ou ganhar não é isto que importa o que importa é que se ele não for candidato o novo governo poderá não ter legitimidade ou terá uma legitimidade artificial e o país não será pacificado apesar de rejeitado por cerca de metade da população todas as pesquisas indicam que Lula é o menos rejeitado entre todos os presidenciáveis como é possível? metade da população considera o Lula como ladrão e a outra metade considera como único em condições de governar o país com o mínimo de competência creio que a atual crise brasileira para ter uma solução pacífica exige duas coisas primeiro que Lula seja candidato segundo que os tucanos se diferenciem da extrema direita Lula é um conciliador conseguiu favorecer o povo sem mexer nos privilégios da elite conseguiu levar o Brasil a uma presença internacional muito importante conseguiu trazer a Copa do Mundo conseguiu trazer as Olimpíadas não entendo mesmo o porquê desse ódio de parte da população ao Lula trata-se de um ódio fabricado o Lula no palanque conseguiria diminuir a atual rejeição dele pela metade no mínimo e teria chances reais de ganhar no primeiro ou no segundo turno e se não ganhar sem problemas ele já perdeu algumas vezes e sempre soube respeitar o resultado das urnas mas o novo governo Lula seria até pela trajetória política histórica dele um governo conciliador novamente em sua essência mas ao contrário dos seus governos anteriores teria que atacar alguns privilégios primeiro do Ministério Público e do Poder Judiciário onde o pagamento do auxílio-moradia é a face mais visível desses privilégios segundo de algumas carreiras do funcionalismo auditores da Receita por exemplo terceiro reforma da Previdência não essa proposta pelo desgoverno teme mas uma reforma que atacasse de uma vez os privilégios das aposentadorias dos poderes judiciários e das forças armadas entre outros quarto um governo que não fosse a favor das privatizações das empresas estratégicas mas que atacasse os privilégios das burocracias dessas mesmas estatais quinto uma reforma tributária que tornasse a vida das empresas e cidadãos mais simples e com impostos menos regressivos ou mais justos sexto um governo que revisse reforma trabalhista efetuada pelo desgoverno temer nos aspectos das perdas de direitos sétimo um governo que revisse a emenda constitucional que congelou os investimentos em saúde e educação por dez anos oitavo e finalmente um governo que desanoviasse o pesadelo em que estamos vivendo com o avanço do fascismo do fanatismo e das relações incestuosas do poder judiciário com os demais poderes há um programa de governo detalhado da candidatura Lula Citei aqui apenas os que contribuiriam para que o otimismo voltasse a nossa sociedade sem esse ódio que foi incutido em parte da população Tristezas que me dão forças texto de Michel Labac escrito há três anos nós para quem não sabe ainda Michel Chabel Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá escritor cronista blogueiro músico cantor e compositor brasileiro nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947 em São Carlos São Paulo você gosta dos textos do Michel Labac tanto quanto eu então curta comente compartilhe se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quinta-feiras das 19h às 20h política literatura espiritualidade música humor amor teatro cinema sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigado pela força